Música Presidente da República Francisco Guterres Lolo se publica calendário eleição presidencial e retinói. Música Presidente da República Francisco Guterres Lolo decide se publica calendário eleição presidencial e retinói. Música Mais ou menos, portanto, retinói voltando, depois retinói voltando. Além de, quando se recandidate ao Presidente da República, no período de fevereiro, o chefe de Estado afirma que o Estado retinói retinói retinói. Música Antes de mim, o Movimento Juventude Timor-Leste, o Rússio Francisco Guterres Lolo, o que se recandidate ao Presidente da República, no período de no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro. Bem-vindo a Ximenes, Jovell da Costa, Iemen.